Boa noite, prisão preventiva para um homem que durante 13 horas sequestrou 4 pessoas num banco em Setúbal. Foi esta a decisão do Tribunal depois de quase 7 horas de interrogatório. Este homem de 57 anos é acusado de crimes de sequestro, ameaça, uso de arma ilegal e roubo na forma tentada. A defesa vai alegar problemas psicológicos. Entendeu que o arguído estava bem, que se permeditou, que, enfim, uma série de considerações com as quais a defesa naturalmente não concorda. Apesar de perturbado, como deve incalcular depois de todos os acontecimentos, vai para o estabelecimento prisional. Não sei se terá algum acompanhamento psicológico, se não, o juiz disse que sim, tenho algumas dúvidas. Vou proceder imediatamente a um requerimento de pedir uma avaliação psiquiátrica do arguído, porque manifestamente ele não está bem. Com o entendo que o arguído não estava, nem está neste momento ainda, consciente dos atos praticados. Limitou-se. Embora ele aparente uma calma, essa calma que ele aparenta, na minha opinião, é anormal, para o tipo de coisas, para o tipo de factos que ocorreram, portanto, essa calma é contraditória com os factos e evidencia mais uma vez que o arguído não está bem. Ficou em prisão preventiva o assaltante que fez quatro reféns no Banco de Setúbal. O arguído foi ouvido em tribunal, indiciado por oito crimes, que incluem sequestro e tentativa de roubo. A medida de passão desejada e pretendida pela defesa, que seria um internamento hospitalar com acompanhamento psiquiátrico, neste caso não se justificava. O arguído não se encontra em condições, não está bem psicologicamente. Precisa de acompanhamento psiquiátrico o mais breve possível e é nesse sentido que eu vou entrar com um requerimento imediato para avaliação psicológica. Boa tarde, vai aguardar julgamento em prisão preventiva o autor do sequestro em Setúbal. Entendeu que a prisão adequada, ou caso em concreto, era a prisão preventiva, considerou que a medida de coação desejada e pretendida pela defesa, que seria um internamento hospitalar com acompanhamento psiquiátrico, neste caso não se justificava, e entendeu que era esta a medida que se ia aplicar. Portanto, estamos perante uma situação em que o arguído, apesar de perturbado, como deve incalcular depois de todos os acontecimentos, vai para o estabelecimento prisional. Não sei se terá algum acompanhamento psicológico, se não, o juiz disse que sim, tenho algumas dúvidas. Vou proceder imediatamente a um requerimento de pedir uma avaliação psiquiátrica do arguído, porque manifestamente ele não está bem. O arguído não se encontra em condições, não está bem psicologicamente, precisa de acompanhamento psiquiátrico o mais breve possível, e é nesse sentido que eu vou entrar com um requerimento imediato para avaliação psicológica. E há pouco dizia-nos que ao longo desta manhã que ele esteve bastante perturbado e que nem sequer estava alimentado. E continua a estar, continua a estar perturbado, porque como devem compreender, não é uma pessoa sã que toma a atitude que ele tomou, não é? Como devem compreender. A advogada diz que o cliente não tem nenhuma doença psiquiátrica, mas passou por um momento de loucura. O que ele queria era chamar a atenção para algo que ele considera que ele foi prejudicado, nomeadamente pela instituição bancária, e unicamente por isso. Ele nunca intencionou furtar nem roubar nada ao banco. Ele entra no banco sem essa intenção? Ele entra sem essa intenção e nunca pensou em agredir ou fazer mal de seja a quem for.